O Natal é uma época marcada por comemorações, presentes e muita comida boa. Entre as tradições do período está o panetone. Ah, ele aí, ó. E é caro, né, rapaz? Gosta de comer o panetone só em abril. O doce pode ser encontrado industrializado ou feito de maneira artesanal, que caiu no gosto dos valadarenses. Vamos ver como é que tá custando isso aí, balança. O panetone e o chocotone são dois produtos tradicionais do mês de dezembro. Devido às festas de fim de ano, a procura dispara. O consumidor consegue ter várias opções e pode decidir entre os industrializados e aqueles que ganham cada vez mais força, os artesanais. Bom para a Lorena, que é confeiteira e já está com a produção dos panetones personalizados acelerada. As pessoas tiram essa data pra presentear outra pessoa. Então é uma data, é um mês, o mês inteiro de dezembro ele é muito movimentado. As empresas tiram pra fazer as suas comemorações, reuniões de final de ano. Então, assim, é um mês muito cheio. A gente tem uma demanda bem alta. Baseada em experiências anteriores, ela espera que o mês de dezembro seja doce nas vendas. Olha, a gente tá com expectativa bem alta, né, pós pandemia. Esse ano as pessoas já podem ir pra rua, já podem comprar as coisas que elas desejam. Ano passado tava mais restrito, né, por conta da pandemia e agora não. A gente tem uma expectativa bem alta. O dezembro já começou, assim, ó, todo vapor. Depois do panetone pronto, destacam-se essas embalagens bonitas aqui para presente. E o interessante é que, segundo a WorldPan, cresceu quase 15% o número de pessoas que resolveu presentear as outras com panetone. Isso se comparado ao mesmo período do ano anterior. Tem muita gente que come com os olhos, né? Então, acho que quanto mais bonito, mais chamativo, mais atrai o cliente. E aí, vai da criança até o idoso. Pedro também é confeiteiro. Ele realiza a fabricação dos produtos desde a massa até o recheio. E aposta na exclusividade para garantir as vendas. Eu acredito que as pessoas cada vez estão buscando um produto um pouco mais saudável, mais exclusivo, né? Essa é uma diferença do nosso produto. Porque não é uma coisa que simplesmente você vai ao supermercado e compra. É uma coisa que foi feita sob demanda. Você foi ali e encomendou, né, de um produtor artesanal. Então, assim, esse é o nosso diferencial. A gente produz desde o início, né, a massa. Depois do recheio, tem embalagem, tudo feito por nós. E eu acredito que seja esse o diferencial mesmo. É uma exclusividade, né, um produto exclusivo. E acredito que isso seja uma tendência. Cada vez mais a gente tem percebido essa demanda entre os nossos clientes. E sabe o que é melhor? Ninguém volta para casa aborrecido sem aquele sabor especial que deseja. São vários sabores. Eu mesma, minha cartela de sabores é enorme. Eu atendo o gosto do cliente. O que ele pedir, eu estou fazendo. Com certeza. A gente tem sabor que agrada todo mundo, né? Um pouco mais doce, um pouco menos doce, mais puxado para o ácido ali, né, com as frutas vermelhas. A expectativa está muito boa. A gente todo ano tem dobrado a produção. Esse ano a gente estipulou uma meta aí bem alta. Estamos na expectativa. Já estamos vendendo muito bem, graças a Deus. As pessoas acham que é só no dia do Natal mesmo, mas não. A gente já está na produção. Então, já tem tido uma saída muito boa. Mas, como brasileiro, né, deixa tudo para a última hora. Acredito que nos dias do Natal vai bombar mais as vendas. É para o Ivan que está chegando aí. A equipe já avisou ele que quando termina esse tipo de reportagem aí. É bom mandar o panetone para o apresentador, Jairão? Não falaram com ele ainda. Ele trouxe o panetone? Ah, trouxe o sábado. Entendi. Ele trouxe o panetone o sábado. Pega ali, Lamanê, o panetone para nós. Está ali? Trouxe esse aí? Esse bonitão? Vocês comeram? Olha, diz o Jairão que estava gostoso. É isso que é um consolo, né? Vocês estão de parabéns.